Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso aqui em Laor? Se você irá para a nossa área, eu vou me lembrar que vocês vão se esquecer. O que você vê a potencial quando estamos falando da turismo? Dê uma opinião, que o que há potencial em país? Primeiro, eu vou dizer que não é um hotel que a gente não tem que trabalhar, a gente quer que seja a área que a área da área, que seja o território da área, de que seja em um país, então, eles vão construir um hotel para que as pessoas possam ir em Pijambi e Kuchhali também Eu estava em São Paulo há 3 ou 4 anos antes Então eu pensei que a Skrdo, Naran, Kagan é melhor que a Skrdo mas não há acesso Não há acesso Não há acesso para que vocês possam ir Mas nós estamos tentando o nosso melhor para ter uma boa rua Mas antes de tudo isso aconteceu A Skrdo, Naran, Kagan foi soldado Todo mundo estava aqui Mas o que eles não podem ir para a sua casa Eles não podem ir para a sua casa Eles não podem ir para a sua casa Então o governo está tentando o melhor Eu acho que eles precisam de envolver para a secretaria Para que eles façam uma boa hotel Para que o nosso país É muito maior O nosso país O nosso país, Gujarat, Faislabad O país, todo mundo tem muito Naran, Kagan, todos eles estão muito bem Se você ver, Skardu, que é o aeroporto, se tornou em Internet-Sheirpur. Agora, eles vão para 3 frates de Lahore, 3 frates de Islamabad, 4-4 frates de Karchi. Então, o governo está tentando o melhor e eles deveriam se envolver em turismo. Porque o dinheiro está chegando em fora, o dinheiro está chegando em fora. Então, as pessoas sabem, que o país também é um norte de Pakistan. É muito bonito. É muito bonito. É tudo isso. 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 E então, o governo está tentando melhor. Estão tentando. Mas dois precisar continuar uma profissional da noite. Como você passa uma hora de trabalhar? Uma hora de trabalhar. E como você quer dizer, o seu estilo de gestão e leadership? Eu ganho o trabalho de um salão. A parte de um choque e uma graça. Tudo isso que eu faço com a staff. Eu falo, então, o trabalho das 5 horas de trabalho e um salão. Inscre um para um salão. Welcome back to our show. Eu tenho achado muito. O que eu queria, Deus me deu. E a graça a Deus todo o tempo. O que eu queria, Deus me tornou, mas eu ganhei mais do que isso. As instituições do país, há muito margens ou há muito lento quando se trata de educação e currículum de hospitais e turismo. O que é a sua opinião? No sentido, o governo do país não entrou em turismo, em hotel e industria. A razão é que não há uma universidade em Pakistã. Há agricultura, médica, engenharia universitária. Mas não há uma universidade em hotel. Em nosso país não tem ciências de. Nós temos um chef e o gestão de em hotel. Um gestão de em hotel também tem um gestão de GM. Um gestão de em hotel também em companhia. Por isso que nós não há universitários. Our kids trabalhando em casa e trabalhando em casa. Isso é muito consente de 1968. Nós precisamos de ajudar a universitária em Pakistã para ajudar nossa universitária. Porque há muitoais em negócios. Já estão em 2 ou 4 hotéis em La graveyard. em Faislabad, em Islamabad, mas não há staff e agora o mindset também vai mudar Primeiro que o que eu trabalho com a hotel eles vão entender que eu só os vados agora tem também a parentes, tem também a youth então se tivermos uma instituição eu acho que terá mais um trabalho e a nossa perda vai promover olha que tudo bem, olha que você vê num hotel, você vai ter 20 pessoas Você vai receber uma turma de mulheres que trabalham com muito bem na recepção, na front office, na food and beverage, na housekeeping, na terno operadora A gente também recebe um trabalho ao seu trabalho Antes de fazer uma empresa que trabalha em uma barra de hotel Você trabalha em uma barra de hotel Não é mais E as crianças estão ficando orgulhante E você fica muito orgulhante E o que é a sua parte de mulheres? Isso é sua personalidade Quando eu estive na P.C. Lahore Quando eu comecei em P.C. Lahore, eu tinha 35, 40 mulheres. Quando eu saímos, nós tivemos 175 mulheres trabalhando lá. Então você sempre foi pro-women? Sempre, sempre. Não há discriminação. Eu acho que eles estão fazendo melhor do que os homens. Por que eles não me importam? Eu sempre me importo muito. Eu sempre me importo muito bem. Uma garota que tinha um trabalho em 8 horas, ele tinha 5 anos de bacharia. Ele tinha 3 bilhões, 3 transporte chains. Então, nós temos que tomar os problemas. E vieram os problemas. Eu sempre me atender com a família. Ela mearing em sua família, mesmo eu amando com a família, E te perguntando se você não tem um problema? O problema de transporte, o problema de comer? Porque eu queria mais e mais do que. E você não pode ignorar que. Bom, as amigos'as reciprocidades estão também. Também. Os olheiros foram ebens, o que o tempo está chegando. O que é que está chegando agora? O que está chegando hoje? Quando eu entender um dia? O que é que estão chegando. Então, e até morrer de 18 horas. Então, oretro continua. eles ficam preocupados então eu sempre me gosto de pensar em que eu quero mais para que um bom feedback para o mercado e que os pais vão entrar em casa e que as crianças estão passando em casa como é que você faz um dia? E como é que você diz que o seu estilo de management é que eu tenho um trabalho de um trabalho de um trabalho de um trabalho de um trabalho eu também digo que um trabalho de um trabalho como eu aprendi 5 dias que você também tem como um abadado Você precisa de uma grande 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 Se você não tem uma grande 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 você está em um lugar onde você está Então, Masha'Allah Me, eu sempre estou on a torre Eu sempre estou com todos os clientes Eu me conheço todos os clientes E me envio de feedback E eu trabalho com qualquer property Eu trabalho com o meu cliente Então, meu objetivo é o cliente É o cliente, o cliente Isso é claro. Se a Flatti está envolvendo em algum tipo de CSR, ou de um tipo de charity, ou qualquer tipo de iniciativa. O que acontece é que, em um hotel, o que é muito mais do que o hotel, então, o que as coisas que nós temos, no dia mais 500 pessoas, 300 pessoas, agora, nós podemos servir de 200 coisas, o que é muito bom. O que é que nós temos 2-3 escolas, é um relacionado com eles, nós nos dámios para eles, eles nos dão comida para eles. É isso aí. Então, nós vamos comer comida, ou beber algo, então, Então, você realmente bena quer fazer uma coisa estéreira pessoal. De nada. Você vai trazer a sua mão para ela para quando ela me der bastante. Que é incrível. Então, quem tem as coisas como sejam, vestindo ou vestindo-se, nós fazemos as coisas de saqueiro à college school. Ela vai para nós. Além disso, nós temosido uma maneira de unificar com o corpo da comunidade. Então, o que ela é? Nessa sala de um grupo de malheira. O que é o uniforme dela também, ela é por parte de uma charlativa. Que é muito legal. Incionado, porém, nós podemos fazer isso mesmo. Eu, personalmente, terei muito. Eu estou em 2 ou 3 hospitais, eu estou em personal. 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 Agora que temos visto um aumento em turismo, temos visto que turismo é grande em Pakistan. Pessoas pessoas estão em internas. São diferentes lugares, lugares, lugares que estão indo. Então, como turismo é grande, O que tem o futuro de suas estratégias, como farão de fláteres? A nossa área de privada, tem várias coisas que estão em português e no norte. Nós também estamos em português. Como eu disse, aqui também está o hotel, o hotel está em português, o hotel está em português. Então, o pessoal está muito feliz, que o hotel está em português. Porque nós temos uma educação. e antes de ir em Dubai, em Mori, então em Mori foi muito rachado. Agora, as pessoas querem ir muito longe. E o caminho do caminho antes do caminho. Minhas privada setores estão construindo e construindo. Então, o governo está muito suportando. Mas eu só vou repetir com meu governo, que, em vez de comprar a terra, Porque a construção é muito fácil de fazer. É muito grande. Se você construir um hotel com 3-star, isso vai ter que ter 45,000,000,000,000. Se você construir um 4-star, você construir um 1,000,000,000,000,000. Se você construir um 5-star, como o PCI, não ter que ter 2,000,000,000,000. Então, o custo é tão alto. Olha que, quando você cresceu atrás de cinco anos, quem tem o hotel? Só que o senhor vai fazer o hotel. O hotel é muito importante para construir um hotel. Você tem que ter um grande coração. Você tem que ter um grande coração. E um grande capital. Então, o que você quer que o governo, que nos deixe de ter um espaço para o leite, que nos deixe de ter um hotel. Ele vai ter um aumento. Ele vai ter um aumento. Ele vai ter um aumento em turismo. Turismo, emploiamento, tudo. Então, os pais têm um aumento. Eles sabem o que o hotel é. Eles sabem o que o restaurante é. Olha, quando você ir embora, os pais estão fazendo tudo. E eles sabem o que o que é. Então, o governo também deve ter um aumento. Então, o secretário é muito grande. O hotel é muito grande. O hotel é muito grande. O hotel é totalmente soldado. Salamabad, você não vai encontrar nenhum quarto. O hotel é totalmente soldado. Então, o hotel é muito importante. É muito grande. E foi a razão que eu fui para o meu pai em um Intercontinental Hotel Então ele foi minha road model Ele tinha que ter a sua mãe e a minha mãe E eles me ajudaram a fazer isso Mas eu me sinto muito orgulho de meu pai É muito bom Você deve ser muito orgulhoso Você conseguiu muito, você fez o seu trabalho E você fez o seu trabalho E eu tenho certeza que seus pais são muito, muito orgulho e você servem eles certo e eu acho que você deve ser muito orgulho e orgulho definitivamente, definitivamente Agora temos uma seta de perguntas que são não-technicales Vamos falar um pouco sobre a sua personalidade, simples, uma linha de perguntas Me diga qual é a ideia do que é a sua ideia? Quando minha filha vem, eu me sinto muito feliz quando ela entrar na minha casa Porque ela é minha filha, minha filha é minha filha Quando ela me conhece meu filha, eu me deixei de casa, eu me recebe myself E essa minha felicidade, eu me meto meus filhos, especialmente minhas filhas E quando você está muito estressante, você gosta de alguma coisa que você gosta de fazer ou alguma coisa que você gosta de fazer, que você gosta de muito estressante, despegue, que você gosta de alguma coisa de alguma coisa que você gosta de fazer? Eu sou uma boa jogadora de jogador Ok Sim, eu vou sair de setembro. Minha grandkids, eles também gostam de jogar criclete. Eu vou sair de setembro e nós jogamos criclete aqui. Isso é muito divertido. Eu gostei com meus grandkids. Você dá para a sua família? Com a minha família. E com a continuidade, eu quero perguntar, como você já disse que você tinha entrado na PC e os pais pensaram. O que você consegue fazer com a personal e profissional? A questão é que minha família foi muito sacrificada. Eu não tive muito tempo para minha família, mas eu deveria dar para elas. Esse foi o meu primeiro ponto. Porque meus pais... Um dia... Uma coisa engraçada... Eu tinha deixado um filho em meu hotel. Eu me liguei e eu falei para mim e disse que você não vai chegar aqui. Você nunca vai chegar aqui para cuidar da 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 da. Isso é muito ruim. Meu filho me respondeu para mim e disse que você tem dois dois dois. Você nunca vai cuidar de dois dois dois. Você está preocupada por dois dois dois. Você está preocupada por um dois dois. Eu me disse que eu estou a fazer uma coisa que eu não vou dar para a casa. Eu não posso dar muito tempo para a minha família. Então eu lembro que eu estou a dar para a minha filha. Mas você está fazendo isso para mim? No, I'm making for them. I'm taking care of them. Now that you're on a level, you can take time off. No, I have plenty of time now. Ok, do you think it's hard or do you think it's hard? It's hard, so it's hard to control. What do you do? What do you think it's hard? I want to be perfect in the hotel. I go to the house, sometimes I go to the house and my daughter talks to me, I'll tell you, Papa, what do you think? I'll talk slowly. My daughter says, Papa, you're my father, I'm your daughter. You're not a GM in the house. I'm a little bit of a habit and I'll talk slowly. I'm your daughter, Papa. Do you ever think that this is a house, leave it to make a hotel? No. That was my biggest point. I've been trying to do a lot of work. But when I went to the house for 12 or 13 hours, it was a little bit of a habit. I wanted to be perfect. I would go to the house too. My daughter is a big girl. She can handle you. You're not a GM here. You're a Papa. You're a little bit of a house. You're a little bit of a GM. Any favorite international destination? Because you've traveled so much. I love Switzerland. I was there for 3 or 4 years earlier. Because I'm studying. I'm very happy to go to Switzerland. I went to Sweden, Denmark. I was everywhere in Europe. But I couldn't go to Switzerland. Because I wanted to study the job in the evening. I wanted to do it. So now I went to 3 years ago. I love it. Yeah, it's beautiful. I went with my kids. You must have enjoyed it so much. With my daughter and my grandkids. Oh, that's nice. As a family. I enjoyed it. And what's your favorite tourism spot in Pakistan? Your personal favorite? Burban. Burban? Burban. It's beautiful. It is. I love it. Very easy. Approachable. Very easy. Very easy. Easy access. Easy approach. Burban. But then it's only PC. PC. That's it. PC and Burban. I think it's one thing. You sit in the balcony. You sit in the balcony. You sit in the clouds. You're looking at the clouds. You're looking at the clouds. You're looking at the clouds. You feel like you're in a different world. Definitely. You're in this world. And now towards summing up our conversation. You've had a very successful, a very, very monumental journey. Abhi tak ki aapki je professional journey rahi hai. Isse aapne kya seekha? I've learned that hard work always pay. Okay. There's a word say not struggle not availeth. Aapki koshish ka bhi rai gaani jati. Toh kuchsi goal ko achieve karne ke liye. You have to do very hard work. And aapke goal ke saath saath aapki parents ke dhuai ho na bada ziruri hai. I'm aapne staff se bhi ye kahtai rata ho ka bhai agar apne goal achieve karne hai. Please take your parents and you have to work hard. Sahi sahi. And on an ending note. I would like that as many of our young professionals are especially in this industry and in this field I want to come to this industry. Do you have any advice or message that you have to do? My young generation is the message that hotel industry join. It's a very neat and clean job. It's a well paid job. And this is the place where you can meet the president, you can meet the chief of amari staff, you can meet anybody in the hotel. So please join hotel industry. And very neat job. And handsome package hai. Join kare aur life ko enjoy kare. Sahi. But kisi goal ko aapne achieve karne hai. Mera aakhiri message hai hai. Please take your parents. Take your parents. Sahi. Thank you so much. My player. Bohat maza haiya. Badi ek different or badi achi conversation thi. I personally bhoat kuch learn kiya. And I'm very thankful ke aapne na time nikaala. Hums re aapne saare experiences share kiye. Thank you. Thank you so much. I always thank to media. Jee. 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 Jee.